E a prova de hoje é Lubeck, Lubeck, é o beck, bora fumar, brincadeira gente, eu não sou trocado É que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo atrás da câmera aqui, só foi o time perfeito É uma cerveja, um bite beer de tangerina, deixa eu ler aqui, esse aqui foi um presente do meu cunhado, obrigado Acertou na lata o que eu gosto, que é cerveja, óbvio, uma cervejinha de trigo, água malte servada Ela dava água, malte de trigo, lúpulo, extrato de tangerina, levedura e ela é de alta fermentação Vamos ver aqui, uma cervejinha de 5% de álcool, não informa nada de IBU, e vou pro gole, né? Pra ver se dá ou não dá, a melhor parte é que ela é presente, então esse aqui é o melhor custo-benefício que existe no mundo Vamos ver, senta aqui do meu lado aqui Quero ficar vendo Venha tomar comigo, esse aqui é o seu copo Tá bom, mas eu não vou aparecer Aqui não Vai aparecer Sua E um copinho Um copinho Toma só um copinho hoje Só toma um copinho desse aqui, meio litro Cheiro suave Suave? Vai gostosinho o cheiro Qual que é essa daí? A gente nunca tomou ela? Não, 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 não tomamos Eu tinha, era pra me estar com o meu copo da Lubeck, mas alguém quebrou Quem? Né, alguém? Quem? Você Eu não Você quebrou Bom, uma cervejinha É água suja Cor feia Ela é turva, levemente turva A espuma de baixa formação Ela só tá mais escura que a minha Tá, porque eu bati, eu dei uma sacudida aqui nela Mais informação e ela é densa Mas é a minha, como tá Né? Mais pouco É, só tá bem mais do que a minha É, eu joguei com a força do ódio, como vocês viram, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos beber Tem um cheirinho bom Mas não, tá bom Bem fermentado Tchim, tchim Ó pro gole Gostei É Não é tão alta a fermentação, não É bem mais de boa Eu senti bastante gosto de fermentação Sério? Não é minha, não senti não Deixa eu ver a sua A sua tá mais fermentada que a minha Se liga É um pouco estranho, mas nunca vai Alguém sabe explicar por que isso acontece? Pelo amor de Deus, cara É o jeito de você servir É o resíduo O meu copo tá mais gostoso Eu vou ser mais do meu Eu vou ser mais do meu Maravilha Eu não achei ela tão fermentada A de Teve, acho que uns três dias atrás Que a gente tomou A prova de três Três pra trás Ela era muito mais fermentada Tinha aquela pegada tipo fermento E bem Bem ácida, sabe Gosto de pão E não era tão agradável Aqui não É bem suave Porém A tangerina Quem sentiu o gosto Ganha o prêmio Isso é bem suave mesmo O gosto da tangerina também não tem nada aqui Mas é boa Muito gostosa Tomaria de novo Refrescante Saborosa Fácil de tomar Leve Suave Meu Cervejinha Da hora Talvez A melhor Que a gente tomou até agora A gente tomou todas dele A Pilsen É muito boa Aí pra Não gostei E essa daqui É bem gostosa Muito boa Também não tô dez Você não é que foi presente Pô, dez Não tenho o que reclamar não Obrigada, cunhado Você tô na lata Meu aniversário tá chegando, hein Que panada Tá mal, né Tá não O meu tá chegando Tá não Falta só seis meses Não deu Você fala dois, né Você não sabe Eu sei, mas fazer o que, né Falta dois Posso te dar cerveja pra gente tomar Bom, gente Uma ótima cerveja Também toma nota dez Se eu seca pra chupinho Já tomaram Se tiver oportunidade Compre Porque essa Lubeck Eu a garanto Muito boa Nota dez Gostei muito Tomaria de novo Dá uma rotada boa Um pãozinho Boa Podem tomar Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Aprovada Pode levar pro churrasco Qualquer rolê Que não tem erro Me diz aí Bora tomar uma